Tu és meu Deus, o que Teu é o poder Ante o amor, ante toda honra E o grandioso é Teu agir em nossas vidas O grandioso é Teu agir em nossas vidas Boa noite, irmãos Estamos aqui de volta Mais uma noite Da nossa semana de oração Novamente E hoje Nós vamos O tema de hoje se chama Livres para adorar A gente vai entender um pouco da liberdade Que o Senhor quer nos Nos dá essa noite Quero convidar os irmãos a abrirem As bíblias de vocês Lá em casa A gente vai entender um pouco da liberdade Uma semana de oração que eu digo